Jesus vai agir Mas você precisa se entregar Não dá mais pra viver de aparências Distante de Jesus não dá Dos seus olhos nada é escondido O escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu e está te vendo E mesmo que esteja te escondendo Deus te chama e quer falar contigo Filho meu não fuja não te esconda da minha presença Eu que te preciso Filho agora é consciência Meia noite se aproxima e você começa Fui eu que te informei do bar Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo a tua proteção Vou te guardar, ninguém vai te tocar Te proteger, pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão é estará sempre estendida E na sua vida Quem tu quer sou eu Filho meu não fuja Não te esconda da minha presença Eu que te preciso Filho agora é consciência Meia noite se aproxima e você começa Fui eu que te informei do bar Onde escolhi pra ser um vaso Parei minha obra firme Ser um sacro e estarei contigo Quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol, no deserto Saiba, filho meu, que estarei Sempre perto Vem sua vida na palma da mão Não vou deixar o inimigo Ver em meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo a tua proteção Não vou te guardar Ninguém vai te tocar Vou te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar, vou te defender A minha mão é estará sempre estendida E na sua vida Quem cuida sou eu 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 Sou eu Eu me sensibilizei com o seu choro ao fio E não suportei ouvir os seus gemidos E sua resposta na mente entrega Filho, eu estou contigo em todos os momentos Te carrego com carinho na palma da mão O choro pode até durar a madrugada inteira Mas essa tristeza será passageira A sua alegria vem pela manhã Filho, tu és para mim um vaso escolhido Eu sou o teu Deus, o teu melhor amigo Sua história, filho, hoje eu vou mudar Nem que o mundo se levante pra te ver ao chão Eu sou o teu Deus e te estendo a mão A sua vitória vou te entregar Filho, eu estou contigo em todos os momentos Te carrego com carinho na palma da mão O choro pode até durar a madrugada inteira Mas essa tristeza será passageira Mas essa tristeza será passageira A sua alegria vem pela manhã Filho, tu és para mim um vaso escolhido Eu sou o teu Deus, o teu melhor amigo Sua história, filho, hoje eu vou mudar Nem que o mundo se levante pra te ver ao chão Eu sou o teu Deus e te estendo a mão A sua vitória vou te entregar Filho, tu és para mim um vaso escolhido Filho, tu és para mim um vaso escolhido Eu sou o teu Deus, o teu melhor amigo Sua história, filho, hoje eu vou mudar Nem que o mundo se levante pra te ver ao chão Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus e te estendo a mão A sua vitória vou te entregar Te entregar Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus De todas as formas, uma maneira pra ser feliz Mas minha busca foi em vão Só encontrei decepções Sendo escravo do pecado Eu só andava vagar Pelos bares e avenidas Procurava alguém pra me ajudar Foi quando uma luz brilhou No fim do túnel eu pararia Ouvi uma voz meiga e suave Me dizendo, filho, estou aqui Eu sou teu, teu amigo E nunca vou te abandonar Sempre ao teu lado eu estou Filho, para te ajudar Eu não encontrei o que eu tanto procurei Os meus problemas são a minha alma de salvação Jesus chegou e transformou O meu caminho Não me sinto mais sozinho Eu sou teu, teu Deus Sempre ao meu lado Foi quando uma luz brilhou No fim do túnel para mim Ouvi uma voz meiga e suave Me dizendo, filho, estou aqui Me dizendo, filho, estou aqui Eu sou teu, sou teu amigo E nunca vou te abandonar Sempre ao teu lado Sempre ao teu lado eu estou E nunca vou te abandonar Eu sou teu, teu Deus 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 Jesus chegou e transformou O meu caminho Não me sinto mais sozinho Tenho Deus Sempre ao meu lado Não me sinto mais sozinho Tenho Deus Deus Sempre ao meu lado Sempre ao meu lado Seus sonhos não são impossíveis Pra alcançar tem que lutar Não perca a esperança agora Porque Deus já marcou a hora De tudo se concretizar Quem sabe a voz do inimigo Venho soprar ao seu ouvido Lhe dizendo que seus sonhos Foram esquecidos Diga pra ele que Deus tem promessas Pra fazer cumprir ele para a terra Detém a lua Detém a lua no infinito Deus é um impotente, um paciente Que não muda, que não falha Que nunca vai mudar Pra realizar o sonho de um fiel Toca na estrela Lava os pés no mar Ainda se for preciso Ainda se for preciso Dar voltas no infinito Pra ver seu sonho se realiza Deus inconfundível, poderoso, incomparável, majestuoso Igual a ele não há Você se lembra de José sendo um escravo no Egito Logo passou a governar Ele foi caluniado, foi tentado e mesmo assim Seus sonhos não puderam apagar Seus sonhos ninguém rouba Ninguém tira, ninguém mata Deixe entender Quando Deus tá no comando de um sonho de um fiel É porque vai acontecer Se acaso for preciso Vem de alto pra inimigo Ele tem que saber Quando Deus tem promessas Seus sonhos não podem morrer Eu sou o impotente, o impiciente Que não muda, que não falha Que nunca vai mudar Pra realizar o sonho de um fiel Toca na estrela Lava os pés no mar Ainda se for preciso Dar voltas no infinito Pra ver seu sonho se realiza Deus inconfundível, poderoso, incomparável, majestuoso Igual a ele não há Você se lembra de José Você se lembra de um sonho 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 de um fiel É porque vai acontecer É porque vai acontecer Se acaso for preciso Se acaso for preciso Ele tem que saber Ele tem que saber Com o mote aすごja, de um sonho de um sonho de um sonho de um sonho de um sonho, todo o outro E vai acontecer Quando ele fala garante, sua palavra não falha Ele ordena o relâmpago, ele tem que obedecer A natureza se cala, diante do seu poder Todo aqueles que afronta, um escolhido de Deus Assim como fez Golias, o príncipe dos filisteus Deus autorizou Davi, e o gigante perdeu Pra mostrar que é sem limites, o grande poder de Deus Os soldados de Acacias, certa vez se levantou Pensando que poderia, brincar com o dominador Elias subiu um monte, e a Deus o adorou Soldados virou churrasco, Elias foi vencedor Toda honra, toda glória, seja dada ao Criador Ele fez o céu e a terra, e a natureza criou É o rei do universo, também é governador Outro Deus igual não há É o Senhor dos senhores Ah, como sofreu O meu Jesus por mim O seu corpo foi marcado O seu corpo foi marcado Pelas nossas transgressões Com lágrimas nos olhos O Nazareno por te sofreu Seu sangue e os espinhos Cada conta por você Tudo isso ele sofreu por te amar Reconheça, reconheça que ela é Deus Se outro igual não há Seu amor modificou a minha história Com seu prato de vitória Minha vida inteira transformou Venceu a morte agora está em nosso meio Ele é o Deus verdadeiro E hoje quer salvar você Seu amor modificou a minha história Com seu prato de vitória Minha vida inteira transformou Venceu a morte agora está em nosso meio Ele é o Deus verdadeiro Ele é o Deus verdadeiro E hoje quer salvar você Vem, não fique assim Vem, não fique assim Abra o teu coração Deixe Jesus entrar Mande embora a solidão Mande embora a solidão Maior prova de amor O Senhor já te deu O Senhor já te deu Deixou seu trono de glória Pra morrer por você Chegou a hora de você Deixar Tudo pra trás e a Jesus Se entregar Seu amor modificou a minha história Com seu prato de vitória Minha vida inteira transformou Minha vida inteira transformou Em seu amor Venceu a morte agora está em nosso meio Ele é o Deus verdadeiro Hoje quer salvar você Hoje quer salvar você Hoje quer salvar você Música Filho, você tá pensando em desistir Dizendo que essa luta é grande, muito grande pra mim Me diz que a vitória é difícil de conquistar Mas saiba que eu estou contigo e nunca vou te deixar Não desista meu filho, vou te ajudar Ao teu lado eu estou, para de guardar Se a luta é grande, maior é a vitória que eu vou te entregar Se passarmos no fogo, ele não vai te queimar Se nas águas passarmos, não vão te afogar No final dessa luta, coroa da vida, filho, eu vou te entregar É com muito prazer que eu convido pra cantar comigo essa canção Os meus amigos, Lúbens e Jardim Filho, a maior prova de amor, eu já demonstrei Quando ali naquela cruz, meu sangue derrame Hoje ao teu lado estou, pra te proteger Por isso não desista da luta, você vai vencer Não desista meu filho, vou te ajudar Ao teu lado eu estou, para de guardar Se a luta é grande, maior é a vitória que eu vou te entregar Se passarmos no fogo, ele não vai te queimar Se nas águas passarmos, não vão te afogar No final dessa luta, coroa da vida, filho, eu vou te entregar Não desista meu filho, vou te ajudar Ao teu lado eu estou, para de guardar Se a luta é grande, maior é a vitória que eu vou te entregar E se passarmos no fogo, não vai te queimar Se nas águas passarmos, não vão te afogar No final dessa luta, coroa da vida, filho, eu vou te entregar No final dessa luta, coroa da vida, filho, eu vou te entregar Não, não vai te afogar Não, não vai te afogar Não, não vai te afogar Tem poder nesse lugar, tem um som e muita glória Quem estava derrotado vai sair com a vitória Quem fez-me serão curados com o poder de Jeová Se você quer receber, comece a glorificar Deus está nesse lugar, com poder e sua glória Como pensa no passado, vai fazer aqui e agora Não existe impossível, quando ele quer fazer Ele entra em fornalha, sai derrubando muralha Só pra te fazer vencer Algo diferente aqui, hoje vai acontecer O gigante vai cair, o fariseu vai correr Abre a boca profeta, que o Senhor quer te usar E o que estava escondido, hoje Deus vai revelar Deus está nesse lugar, com poder e sua glória Como pensa no passado, vai fazer aqui e agora Não existe impossível, quando ele quer fazer Ele entra em fornalha, sai derrubando muralha Só pra te fazer vencer O milagre em tua vida, hoje Deus vai operar O milagre em tua vida, hoje Deus vai operar Como fez lá no passado, hoje vai fazer aqui e agora Seu poder é sem limites, quando ele quer agir Deus está nesse lugar, com poder e sua glória Como fez lá no passado, vai fazer aqui e agora Não existe impossível, quando ele quer fazer Ele entra em fornalha, sai derrubando muralha Só pra te fazer vencer Deus está nesse lugar, com poder e sua glória Deus está nesse lugar, com poder e sua glória Como fez lá no passado, vai fazer aqui e agora Não existe impossível, quando ele quer fazer Ele entra em fornalha, sai derrubando muralha Só pra te fazer vencer Ele entra em fornalha, sai derrubando muralha Só pra te fazer vencer Se as portas pra você estão fechadas Já bateu e elas não quiseram abrir Deus chegou aqui pra mudar sua história E porta fechada, hoje vai ter que se abrir Lá do céu Deus decretou sua vitória E quando o Senhor levanta, não há ninguém pra impedir Quem pensou e quis te ver, caída ao chão Hoje vai ter que se abrir, caída ao chão Hoje vai te ver igual a um campeão Toma a força e dá vitória, meu Deus A barreira e a muralha hoje vão cair As correntes que te oprimem Deus vai destruir Ele é contigo Pelos olhos da fé eu posso contemplar Pelos olhos da fé eu posso contemplar Anjos poderosos aqui nesse lugar Pra te ajudar Música 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 O inimigo lutou contra sua vida Música 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 Pelos olhos da fé eu posso contemplar Anjos poderosos aqui nesse lugar Pra te ajudar Anjos poderosos aqui nesse lugar Pra te ajudar Anjos poderosos aqui nesse lugar Pra te ajudar Anjos poderosos aqui nesse lugar O mundo da história É quem controla o vento, a terra e o mar Coloca as estações e os planetas Cada um no seu lugar É ele quem também põe limites As águas do oceano não sair do seu lugar Invadi o território dos humanos O controle em suas mãos está É ele quem sustenta o firmamento Quem muda as estrelas do lugar Ele mesmo faz os seus projetos Ele é o arquiteto O seu nome é Jeová De quem eu estou falando Não por sorro ou faculdade É de um simples carpinteiro Que pregava a verdade E confundiu a muitos homens Que queriam entender A sua sabedoria Esse homem que eu falo de alguém desprezou Mas ele é dono do universo Nosso grande criador Ele é Jesus O grande amor É ele quem controla a temperatura Do sol e dos vulcões Em todos os lugares Toda e qualquer matéria-prima Ele tem poder para criar Além de arquiteto e conhecer a lei da física Sabe diagnosticar a doença de alguém Ele nunca precisou estudar medicina Só de olhar sabe o que você tem Ele não precisa ter diploma Anel de formatura Ou pertencer ao abel Foi ele o primeiro advogado Seja qualquer for do caso Ele pode resolver De quem eu estou falando Não por sorro ou faculdade É de um simples carpinteiro Que pregava a verdade E confundiu a muitos homens Que queriam entender A sua sabedoria Esse homem que eu falo de alguém desprezou Mas ele é dono do universo Nosso grande criador Ele também sabe tudo sobre a gente Cada parte, cada membro Que no nosso corpo está Cada pensamento que se passa na memória Ele tem poder para decifrar Não adianta se esconder Da sua presença Em qualquer parte do mundo Ele pode nos achar O seu olho vem milhões de vezes Mais que o microscópio Ninguém dele pode se ocultar Ele é o rei que rege toda a terra E um dia todo homem Vai ter que se dotar E reconhecer que tudo que existe é dele Tudo foi feito por ele E ninguém pode questionar De quem eu estou falando De quem eu estou falando Eu não sou uma faculdade É de um simples carpinteiro Que pregava a verdade E confundiu a muitos homens Que queriam entender A sua sabedoria Esse homem que eu falo De alguém desprezou Mas ele é do mundo do universo Nosso grande criador Ele é Jesus O grande autor Ele é Jesus O grande autor